E aí galera, tudo certinho? Faz tempo que eu não posto vídeo, né? O trabalho está me consumindo! O trabalho me consome! Mas, hoje consegui tirar um tempinho pra ir buscar o passaporte na Polícia Federal, então eu vou levar vocês pra eu dar uma voltinha. Talvez role um trabalho fora do Brasil, nos Estados Unidos, e aí eu preciso tirar meu visto, e eu nem passaporte tinha. Então eu tô indo lá pegar o passaporte e depois da entrada no visto. Agora que a moto tá com um motor bacana, com a parte elétrica legal, eu vou começar a parte de customização dela. Basicamente é trocar o banco, colocar um banco solo, aqueles de mola, né? Acho bem bacaninha. Tirar o paralama traseiro. Agora eu ainda não sei se eu tiro ou se eu só reduzo ele. Ainda não defini isso. Pintar a moto. E trocar o escapamento. Colocar o escapamento JJ. E talvez o guidão. Eu gosto desse guidão aqui. Mas talvez eu coloque um... um seca-sovaco. Mas é óbvio que eu não vou fazer isso tudo de uma vez, né? Isso aí eu vou fazer com calma, com tempo. Só tem uma coisa que eu quero fazer logo, que tá me incomodando bastante. A moto tá com alguns detalhes ali no paralama da frente, tá arriscado. A carenagem, sim, aqui atrás tá arriscada. Eu tô pensando em comprar aquele envelopamento líquido. Preto fosco. E envelopar a bichona. Deixar ela toda preta. Mas é isso que eu quero fazer assim, rápido. É envelopar ela. Pra dar uma melhorada na aparência da moto. Eu andei pesquisando. A lata. Tá custando. Ó a conta polícia, ó. Por causa dessas palhaçadas da copa. Tá cheio de polícia aí no centro. Polícia, exército. Então, eu tô pensando em... Envelopar a bichona. O que vocês acham? Alguém aí que tá assistindo esse vídeo já teve experiência com envelopamento líquido? É legal? Não é legal? O único medo que eu tenho... Do envelopamento líquido é o seguinte. Eu vou ter que pintar... Mudar o documento da moto, né? Mudar a cor. Isso aí é tranquilo. É barato, fácil e tal. Mas eu tenho medo de qualquer batidinha. Tipo, bater um zíper no tanque. Sei lá. Bateu a chave aqui. O negócio rasgue e começa a soltar. Esse é o meu maior medo. Do negócio não durar... Seis meses. Aí é complicado, né? Aí não vale a pena. Vale a pena guardar... Dinheiro, esperar um pouco mais e pintar. Porque pintar uma moto também é... Super em conta. Não é nada... Não é nada absurdo, né? Ainda mais pintar de preto. Outra coisa que eu quero definir ainda, que não tá certo, é a questão da placa atrás. Como vai ficar. Se eu coloco na lateral... Ou se eu coloco atrás mesmo. A questão dos piscas, também eu vou ter que mudar. Colocar um pisca menorzinho. Eu também ainda não olhei nenhum modelinho bacana. Então tem bastante coisinha pra ver, assim. É tudo coisinha barata. Ih, olha lá. Meu pai do céu. Que azar. Ai meu Deus do céu. Semana que vem provavelmente eu tenho aqui pra Foz. Produzir um... Um VT lá. Se eu for pra Foz mesmo, eu vou tentar dar um pulinho no Paraguai. E olhar por lá. Se eu encontro, de repente, uma luva de couro. Uma luva de couro eu não tô conseguindo achar em lugar nenhum. Em loja, assim, pra comprar, né? No Ebay eu achei. Achei várias. Mas eu queria experimentar. Ver na minha mão. Eu vou ver se eu acho lá no Paraguai alguma loja que tenha luva de couro. Pelo pouco que eu pesquisei na internet, parece ser meio difícil achar coisa pra moto custom, assim, no Paraguai. Acessório. Você acha muita coisa de bike, né? Pra custom, eu ainda não achei nenhuma loja, assim, que tenha... Que tenha bastante produtos. Eu até dei uma olhada no vídeo do Eletro Boy, pra ver se... Pra ver se eu consegui alguma informação a mais. Mas também não vi nada lá. Bom, galera, mas é isso aí. Eu já tô chegando. Eu vou desligar aqui, daqui a pouco a gente se fala. Essa cor é legal pra moto, hein? Esse verde exército aí também fica legal pra caramba. Eu vou desligar aqui. Eu vou desligar aqui. Tchau.